. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Regularizar a situação da terra traz para o pequeno produtor benefícios como acesso a crédito e a programas sociais. O Cadastro Ambiental Rural é uma oportunidade para produzir com sustentabilidade. Em 2005, um incêndio acidental queimou grande parte da propriedade do agricultor Geraldo Ferreira, que mora na zona rural da cidade de Brasileia, no Acre. Eu, por falta de conhecimento, que estava praticamente limpa, aí eu plantei o páscoa. E aí, no ano seguinte, as árvores estavam tudo secas, eu cortei elas, aí o que aconteceu? Em 2007, aí veio a multa para mim. Com o novo Código Florestal, que passou a valer há dois anos, surgiu a oportunidade de trocar a multa por compromissos ambientais. Geraldo Ferreira foi o primeiro proprietário de terra do país a receber o documento de desembargo. Isso só foi possível porque o agricultor fez o Cadastro Ambiental Rural, que delimita as áreas de produção e preservação e garante o acesso a benefícios sociais. A ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, veio até a zona rural de Brasileia, no assentamento sustentável Porto Carlos. Conheceu a Casa de Farinha, que está capacitando agricultores, e o bosque de plantas nativas. A ministra entregou a mais de 90 famílias da região o acesso ao Bolsa Verde. O auxílio ajuda pequenos agricultores a cultivar a terra de maneira sustentável. Também foi contratado para a região o financiamento para a construção de mais de 130 casas pelo Minha Casa Minha Vida Rural. É um conjunto de políticas públicas chegando nesses assentamentos, nessas agriculturas familiares, nessas propriedades, a partir da aglomeração ambiental. Tudo o que ele está impedido de fazer, porque ele está irregular, ele passa a ter direito e condições de acessar aquilo que são as políticas públicas que estão disponíveis para dar qualidade de vida. Vários proprietários de terras aqui da região de Brasileia, no Acre, aproveitaram a entrega do primeiro documento de desembargo, depois do novo Código Florestal, para fazer o próprio CAR, o Cadastro Ambiental Rural. Nós estamos identificando lote a lote, família a família também, a condição de regularização ambiental e fundiária. Então isso revela para nós um momento muito importante na questão da regularização dentro dos assentamentos. Para fazer o cadastro, é necessário RG, CPF e título de propriedade, além de declarar as áreas de produção. O cadastro pode ser feito junto a órgãos municipais e estaduais de agricultura e meio ambiente, ou na internet, em www.car.gov.br. O prazo é até maio de 2015. O INCRA tem como meta fazer o Cadastro Ambiental Rural de cerca de 7 mil assentados em todo o país. 60 atletas olímpicos e paraolímpicos que têm conquistado importantes resultados para o Brasil em competições internacionais estiveram hoje no Palácio do Planalto para um encontro com a presidenta Dilma Rousseff. O encontro reuniu os principais atletas olímpicos e paraolímpicos do Brasil, 60 ao todo. A lutadora de taekwondo Iris Tang Sing é uma delas. Ela acaba de voltar do México, onde conquistou a medalha de bronze no Panamericano, que terminou no último fim de semana. Ela conta que o esporte de alto rendimento é caro na preparação do atleta. Hoje eu sou entre as 20 do ranking, a gente recebe hoje o Bolsa Pódio. E graças a esse investimento, hoje eu consegui no ranking estar entre as 3 do mundo. A ginasta artística Flávia Saraiva é uma outra colecionadora de medalhas. Entre as conquistas, uma medalha de ouro e duas de prata pelos Jogos Olímpicos da Juventude, disputados nesse ano em Nanquim, na China. Ela conta que a expectativa para os próximos Jogos Olímpicos de 2016, que vão ser disputados no Rio de Janeiro, é grande. Treinar mais para trazer mais medalhas para o Brasil. Durante o encontro, a presidenta Dilma Rousseff destacou a criação de centros olímpicos de treinamento, como o que foi construído em São Paulo. Segundo a presidenta, esse centro é uma referência para outros países. Eu tenho muito orgulho, viu, de estarmos construindo vários centros olímpicos e paralímpicos. Em especial, eu também quero destacar o Paralímpico de São Paulo, que eu tenho certeza que vai ser uma referência internacional. Hoje, o Bolsa Atleta atende mais de 6.700 pessoas, enquanto o Bolsa Pódio contempla 217 atletas. Agora há pouco, o IBGE informou em nota que foram verificados erros nos resultados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, divulgada ontem. Os erros na metodologia dos cálculos da PNAD 2013 provocaram alterações nos resultados de sete estados. Ceará, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul. Ao constatar o erro, o IBGE refez os cálculos e as estimativas da pesquisa. Os dados corretos já podem ser consultados no site do IBGE. Até o dia 25 de setembro, a Semana Nacional do Trânsito prevê atividades em todo o país. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, participa da campanha com ações educativas. Ao vivo, o repórter João Pedro Neto tem as informações. Boa noite, João Pedro. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. A Semana Nacional do Trânsito tem o objetivo de conscientizar a população sobre os riscos no trânsito. E este ano tem o tema Cidade para as Pessoas, proteção e prioridade ao pedestre. E além de reforçar a preocupação com a segurança dos pedestres, a ANTT vai fazer campanhas em todo o país sobre temas como a importância do uso de segurança, do respeito aos limites de velocidade e alertando sobre riscos como o consumo de bebidas alcoólicas e o uso do celular associados à direção. Bom, sobre esse assunto eu converso agora com o Nauber Nascimento, assessor da diretoria da ANTT. Bom, que tipo de ações estão previstas pela ANTT nessa Semana Nacional do Trânsito? Boa noite. Boa noite. A ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, tem como atribuição a regulação e a fiscalização das rodovias federais concedidas, Ponte Rio-Niterói, Nova Dutra, Fernão Dias, Régio Bintecura, etc. Além do transporte interestadual e internacional de passageiros e do transporte remunerado de carga. Portanto, a área de trânsito é extremamente importante para a ANTT e logo em seguida nós fazemos uma série de ações no que se refere à Semana Nacional de Trânsito. Ações essas que visam a conscientização do pedestre, a conscientização do condutor, que também é um pedestre, no sentido da direção responsável e também da utilização da via da melhor forma possível, utilizando os parâmetros de segurança que estão estabilhados na lei. Bom, a gente vai rodar inclusive imagens da campanha que tem o foco no respeito ao pedestre. Eu queria que o senhor falasse então sobre as iniciativas. Elas vão ser realizadas em diversos pontos do país, são locais estratégicos, eu queria que o senhor falasse sobre isso. Perfeitamente. Todas as rodovias federais concedidas estarão nessa semana engajadas nesse serviço à população nos que se refere primeiro à conscientização. Todo condutor também é um pedestre. Mas o pedestre também tem sua parcela importante na questão do trânsito. Por exemplo, quando o pedestre está observando que existe lá uma passarela, alguns ainda acham que vão ganhar dois minutos ou três minutos evitando estar na passarela, se colocando em risco, ele e seus familiares, naquela travessia. Essa conscientização ocorrerá em todas as rodovias federais concedidas. Além disso, no âmbito do transporte interestadual, haverá também a conscientização do uso de cinto de segurança quando estiver sentado, sendo transportado por esses ônibus. Isso também ocorrerá em todo o Brasil. A ideia então é justamente conscientizar a sociedade e reforçar essa preocupação aí com a segurança do pedestre? Perfeitamente. O pedestre tem que entender que ele faz parte do sistema de trânsito. Por exemplo, ele tem que entender que se um carro a 100 km por hora, ele estiver na necessidade de frenagem para evitar um atropelamento, ele vai precisar de pelo menos 60 metros, dependendo das condições da fia, se está seca ou se está molhada, até 100 metros para poder frear totalmente. E o pedestre tem que entender isso também, ele faz parte desse sistema. Obrigado, assessor, pelas informações. Só lembrando aí que a Semana Nacional do Trânsito vai até a próxima quinta-feira, dia 25 de setembro. Renata? Obrigada, João Pedro, pelas informações. O Sistema Único de Saúde vai passar a oferecer de graça o primeiro medicamento para tratar os sintomas do autismo. Esse transtorno atinge 2 milhões de pessoas no Brasil. O medicamento, conhecido como Risperidona, vai ser incorporado na rede pública para diminuir crises de irritação, agressividade e agitação, que são sintomas comuns em pacientes com autismo, que em geral também tem dificuldades de socialização e comunicação. Para o Ministério da Saúde, a medicação traz um impacto positivo na qualidade de vida da maioria dos pacientes. Isso traz um benefício social enorme, tanto da relação social com a família, das atividades de vida cotidiana, do aprendizado na escola, nas inserções, nas próprias terapêuticas que esse paciente exerce. A expectativa é que o remédio, que deve beneficiar quase 20 mil pessoas por ano no Brasil, esteja disponível para a população a partir do começo de 2015. É muito importante não só disponibilizar a tecnologia, como a gente também orientar todos os profissionais da rede SUS a como, do melhor modo possível, dar acesso, mas um acesso para aqueles que precisam, com toda a segurança clínica. Além do medicamento que o SUS vai passar a oferecer, já há terapias e ações de reabilitação para os pacientes disponíveis na rede pública de saúde. Pai de Mário Alberto, de 28 anos, que é autista, o seu Jeremias Cardoso diz que as crises de irritação começaram a partir dos 13 anos de idade. Ele acha que a incorporação do medicamento é importante para as famílias. Todo pai que queria alguma coisa, tinha que comprar, ele tinha que gastar, meter a mão no bolso para fazer. Eu acho que abre o campo para os pais que têm dificuldade. Foram liberados nesta sexta-feira mais de 34 milhões de reais para a expansão de serviços de alta complexidade em cardiologia e oncologia de Santa Catarina. Em Londrina, no Paraná, outros 6 milhões de reais vão para serviços de tratamento do câncer. Também foram liberados 12 milhões de reais para reforçar a manutenção do Hospital Municipal Telma Vila Nova Casprovix, em Maringá, também no Paraná. Experiências de sucesso na educação básica podem ser premiadas. Estão abertas até a próxima segunda-feira, dia 22, as inscrições para o Prêmio Professores do Brasil. Serão escolhidos 40 trabalhos, 8 por região do país. Os premiados vão receber 6 mil reais, troféus e certificados. Podem concorrer ao prêmio professores da rede pública de ensino e de instituições comunitárias que mantenham convênios com as redes públicas de educação básica. Todas as informações podem ser acessadas no site do Ministério da Educação. 24 municípios e o Distrito Federal vão receber recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, para novas matrículas na educação infantil. O investimento será destinado às escolas que não receberam recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb. Começa na próxima segunda-feira a oitava Primavera dos Museus. São mais de 2.400 atividades em todo o país. Este ano, o tema escolhido é Museus Criativos. Vamos saber os detalhes com o repórter Paulo La Sálvia. Boa noite, Paulo. Boa noite, Renata. No calendário nacional, existem dois grandes eventos que mobilizam os museus. No primeiro semestre, em maio, a Semana Nacional dos Museus. E no segundo semestre, em setembro, a Primavera dos Museus. Como você falou, as atividades na semana que vem ocorrem de segunda a domingo. São mais de 2.400 atividades. E quem vai conversar um pouco com a gente sobre o assunto é Silvana Lobo, do Ibram. Boa noite, Silvana. Qual é o número de museus que inscreveram atividades na Semana Nacional dos Museus? Na Primavera dos Museus, perdão, na sua oitava edição da Primavera dos Museus. Eu gostaria de saber se esses museus estão distribuídos por todo o país. Nessa oitava edição da Primavera, nós temos 761 museus inscritos e eles estão espalhados por todo o território nacional. Todas as cinco regiões do Brasil têm museus participando, desenvolvendo uma atividade especial para a Primavera dos Museus. Agora são 2.400 atividades inscritas. Você poderia destacar para a gente algumas delas? Bom, as atividades inscritas, elas acontecem sob a responsabilidade dos museus que as inscrevem. Temos uma programação vastíssima, exposições, visitas guiadas, palestras, oficinas, shows, enfim, uma gama bem extensa de programação na próxima semana. Depois que ocorre uma Primavera dos Museus, essa oitava edição, o fluxo das pessoas aos museus no Brasil aumenta? Sim, é essa a tendência. A Primavera dos Museus, ela coloca a temática museal em evidência, valoriza a imagem do museu e acaba estimulando o público a frequentá-lo mais cotidianamente. E por que a sua oitava edição tem como tema museus criativos? Esse tema, ele vem reforçar a importância dos museus de estarem se reinventando constantemente e assim cumprirem seus objetivos na vida dos cidadãos. Muito obrigado pela entrevista. Quem quiser conferir a programação da oitava Primavera dos Museus pode acessar essa programação no endereço eletrônico www.museus.gov.br Voltamos com você no estúdio, Renata. Obrigada, Paulo, pelas informações. Oferecer formação e capacitação para estudantes negros, indígenas e com deficiência por meio de bolsas e instituições de excelência. Esta é a meta de um programa de desenvolvimento acadêmico que até o dia 30 de outubro está com inscrições abertas para cursos de doutorado e graduação no Brasil e no exterior. As inscrições são de graça e devem ser feitas exclusivamente pelo site da Capes. E terminou agora há pouco uma reunião da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça para analisar o pedido coletivo de anistia política de 16 indígenas. Eles foram forçados pelos militares a servir de apoio nas operações de perseguição ao movimento guerrilheiro do Araguaia na região amazônica. 14 pedidos foram aceitos. Este é o primeiro caso coletivo de indígenas que pedem reparação por violações de direitos durante a ditadura militar. Como conheciam a região do Araguaia, os indígenas alegam terem sido forçados pelos militares a darem apoio na perseguição a guerrilheiros que lutavam contra a ditadura militar. Neste período de dois anos, eles teriam sofrido trabalhos forçados, maus tratos, além de passarem por privação de água e comida. Cada caso é analisado individualmente. A anistia funciona como um pedido oficial de desculpas do Estado brasileiro aos indígenas e uma forma de reparação financeira de erros cometidos no passado. É a primeira vez que o Estado brasileiro reconhece indígenas de uma comunidade como vítimas da ditadura e essa é uma demonstração de que a ditadura atingiu amplos espectros da nossa sociedade e utilizou-se de diferentes expedientes para promover repressão a toda e qualquer pessoa que ou estivesse no caminho obstaculizando as ações repressivas ou que estivessem no fronte da resistência em busca da redemocratização do país. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e um ótimo fim de semana. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. e um ótimo fim de semana. e um ótimo fim de semana. E um ótimo fim de semana.